Tá gravando? Tô gravando. Oi! Oi, tudo bem? Finalmente eu vou fazer o tour do quarto! Tão esperado! Confesso pra vocês que assim, eu não gravei antes. Por quê? Porque sempre tava uma bagunça, tudo. Não que hoje esteja lá totalmente 100%, mas algumas coisas até morreram aqui do quarto, então eu preciso gravar antes que mude também muitas coisas. Se você não viu o primeiro vídeo, a gente mostrou aí, mas eu vou deixar uma fotinha aqui de como o quarto era. Na verdade, ele tinha camas, araras, e a gente tinha colocado dois nichos, que eram um rosa e um azul. E daí, com a ajuda da Laísa, que é uma arquiteta, ela nos ajudou aí no projeto. A gente selecionou algumas coisinhas lá no Pinterest pra inspiração, juntamos com as ideias dela, e agora eu vou mostrar pra vocês o resultado. Aqui atrás da porta temos o quê, né? Roupão. Por quê? Porque tá aqui pra bem lindo. Que a gente usou no nosso casamento. E logo aqui em seguida temos essa primeira parede. Eu e o William que pintamos o quarto, na verdade, mais William do que eu, de cimento queimado. E tem tudo aqui no canal, a gente mostrou passo a passo, toda a reforma que a gente fez. Foi, né, de uma maneira simples, a gente mesmo que colocou a mão na massa, mas ficou exatamente do jeitinho que a gente queria. E esses quadrinhos aqui, a gente colocou a foto da campanha de Dia dos Namorados que a gente fez pro Garten Shopping. E a gente colocou em preto e branco, porque combinava muito mais aqui com o quarto. Ai, esses olhos ficaram lindos. Então, bem, continuando. Aqui nós temos, continuamos com as araras, né? Porque, assim, olha, eu particularmente não quero guarda-roupa. Quando tiver um closet, ele vai ser todo aberto, porque é muito prático, não junta pó, eu posso sentar na cama e definitivamente escolher o look que eu vou usar. Eu acho muito prático e também é muito mais fácil de manter arrumado, porque tá tudo à mostra, né? Então, se tá bagunçado, tá tudo bagunçado o quarto inteiro. Então, aqui tem os meus vestidos, enfim, as minhas coisas, as coisas do William, junto. Essa mesinha aqui era uma mesinha da minha mãe, mas ela era branca e a gente pintou de preto. E ela fica como uma mesinha de apoio pro William, o William, né, que dorme desse lado. Como vocês podem ver, tem uns livros, né? Alguns livros dele. Na verdade, tem mais livro meu aqui do que dele. E essa luminária aqui, a gente fez bem no estilo escandinavo, então a gente fez com essa... É mão inglesa? Mão francesa. Mão francesa. Tô bem, eu vou lembrar os nomes. A gente fez com essa mão francesa. E daí o fio, ele fica tudo à mostra. O William aqui montou tudo. Tem nos vlogs, é só seguir a playlist. E a gente colocou essa luz amarela. A luz do quarto é uma luz branca, então é uma luz bem forte, que é bom pro dia a dia. Mas à noite, antes de dormir, quando a gente vai ler, a gente deixa só as luzes amarelas. E fica um ambiente bem aconchegante, assim. Então a gente gosta bastante. Temos a nossa cama, né? Que... A cama... O que mudou na cama foi que agora nós temos uma parede de cimento queimado e também uma cabeceira. Uh! Gente, era o sonho da minha vida ter uma cabeceira. E quando eu vi as meninas do Tudo Worn... As meninas não, né? A Dessa, se eu não me engano. Acho que é. Quando eu vi a cabeceira dela, a cabeceira da Carol Pinheiro também, que é de ferro, eu achei a coisa mais linda. Mas a gente, né, fez o quê? A gente foi indicando PVC. Tem vídeo no canal? Sim! E ficou linda. A gente fez ela na cor preta. A gente pintou, na verdade, né? Ela de preto. E a única coisa que a gente ainda vai fazer é fixar ela na parede. Porque ela fica só apoiada pela cama. Mas também são as opções que você pode escolher, né? Os quadrinhos são da Los Quadros, lá do Garten Shopping. E essa arte é o que mandei fazer, que é Love You. Que ficou, assim, bem romântico em cima da nossa cama. E também bem minimalista, porque a ideia do quarto é isso, é ser minimalista, ser nesse estilo mais escandinavo e dar, enfim, um toquezinho final no nosso ambiente. Eu coloquei essa roupa de cama branca com essas almofadas aqui e com essa aqui da Imaginário pra ficar um pouco mais parecido com o projeto. No projeto também tinha uma colchinha cinza, só que a gente agora já colocou lá pro outro lado que tá muito calor e não dá pra usar do mesmo jeito. Essa lata aqui a gente comprou, gente, eu não vou lembrar o nome, mas é daqui de Joinville. É uma lata... A gente ia fazer, só que a gente só tinha encontrado daquele tamanho maior e daí ia ficar muito grande aqui no nosso quarto, então essa é um tamanho médio. Ela abre, o que é muito bom, porque aqui a gente coloca a roupa de cama suja, tipo um puff, assim, de roupa suja. E aqui em cima, então, tem os meus produtinhos de beleza, são os meus produtos, minha rotina noturna, que também tem vídeo no canal, então se você quer ver aí o que eu uso, o que eu faço antes de dormir, está tudo aqui. E colocar do lado da cama, por mais que não fique tão bonito, mas é a coisa mais prática que eu encontrei pra realmente fazer a minha rotina noturna, sabe? Porque senão eu sempre esqueço e não pego os produtos, então aqui foi a melhor coisa. E aqui é penduricalhos, assim, aqui tem os carregadores, os fones de ouvido, e aqui tem uma... um massageadorzinho, assim, ó, pra fazer no rosto. Muito chique. Deixo tudo aqui, porque esse eu guardo, gente, eu não uso, sério. Aqui é a janela e a minha penteadeira. Penteadeira! Todo mundo sabe que me acompanha o quanto eu queria uma penteadeira, gente, era o sonho de consumo. A princípio, a penteadeira não estava no projeto, mas daí eu comecei a ver alguns modelos, inclusive eu vi da Thalita Ferraz, só que ela fez um pouco maior, mas foi essa ideia de usar a prateleira. Aí eu passei a ideia pra Laísa, e daí ela já pensou no espelho redondo, que combinava bastante, a gente fez o espelho, essa prateleira a gente tinha aqui em casa, e a gente só mudou algumas coisas, gente, é bem assim, né? Você faz a reforma, fica de um jeito, depois você vai adaptando algumas coisas. Aqui era menorzinha, as gavetinhas, que são esses organizadores, e no final eu tive que aumentar, porque mais maquiagem. E o banquinho também falta aquele pelinho, mas assim, olha, só vou pôr no inverno, acho que vou fazer até pra tirar, assim, colocar, porque nem consigo imaginar sentar num pelinho com o calor que tá. Na verdade, só tô assim com essa roupa porque o ar-condicionado tá ligado. Aqui é o nosso banheiro e já voltamos para a porta inicial. Eu não sei se esse vídeo vai antes ou se vídeo vai depois, mas eu gravei um vlog limpando as coisas da penteadeira, organizando a penteadeira e daí eu já fiz o tour. Então por isso que eu não vou ficar muito tempo ali nela. Mas enfim, gente, o nosso quarto é um quarto que a gente deixou do jeitinho que a gente queria. Foi uma das coisas muito boas que aconteceram em 2018, que foi essa reforma. e deu trabalho, mas acho que o mais legal foi que a gente colocou a mão na massa, então a gente conseguiu economizar bastante e deixar do jeito que a gente imaginava. Ele ficou muito lindo, eu particularmente amei, o William gostou, a Laísa também, né, principalmente quando a gente coloca o projeto e a foto real, ficou bem parecido. Faltou também uma coisa do projeto que era o tapete, mas quem sabe, né, está aí nos nossos, quem sabe, planos futuros no tapete, talvez, mas a gente está muito feliz, espero muito que vocês gostem. Eu sei que eu demorei, demorei um monte, inclusive ali naquele cantinho tinha um cacto, um cacto lindo, o Lázaro, mas ele morreu. Mas a gente ainda quer colocar um cacto ali, né, tipo, porque ficou muito bonito, ficou bem Tumblr, assim. Ah, então é isso! Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, me segue nas redes sociais e se inscreve aqui no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau.